Quatro ETFs secretos negociados aqui na Bolsa de Valores brasileira que você não conhecia. O primeiro dele é ALUG11. Ele é um ETF que reproduz o ETF americano VNQ, que é o Vanguard Real Estate, que possui mais de 45 bilhões de investidores e mais 174 empresas no mercado imobiliário americano. O próximo ETF é o Jogo11. É um fundo de índice listado na Bolsa de Valores brasileira que replica aqui no Brasil o já conhecido ETF Expo, que é um ETF que foca no desenvolvimento de games. E ela está listada na Bolsa Nasdaq. Esse ETF investe em empresas de games, como eu já havia falado, listado na Bolsa de todo o mundo. Então, por isso, ele possui cerca de 600 milhões de dólares sob gestão e investidos em 26 empresas do mercado de videogame e esporte. O STK11 também é um ETF que, através deste fundo, dá para investir nas 350 maiores empresas americanas de software, chips, hardware, processamento de dados e aplicações digitais. Hoje, ele possui cerca de 49 bilhões de dólares sob gestão. Já o WRLD11 é um ETF de maior diversificação do mundo. Através dele, você consegue investir em mais de 9 mil empresas em todo o mundo, dividido em cerca de 50 bolsas de valores ao redor do mundo, sendo que 60% desse valor fica investido em empresas cujas receitas são em dólar. Então, você está protegido aí, beleza? Não é sugestão de compra nem de venda, mas uma forma de você analisar os ETFs. Então, se você gostou, aproveita e deixa seu like e se inscreve aí no nosso canal.